Norte Notícias Oferecimento Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição A devoção por Maria, mãe de Jesus, tem crescido muito Principalmente com o movimento sacerdotal mariano No último dia 29 de abril, um momento especial para os participantes Foi apresentada uma nova imagem enviada direto de Portugal Acontecimento que marcou profundamente A imagem de Nossa Senhora Imaculada do Coração de Maria Ganhou local de destaque Primeiro na Igreja Santa Teresinha, no bairro Eldorado Oportunidade para a realização do encontro regional do movimento sacerdotal mariano Uma semente que foi plantada, tornou-se uma árvore frondosa, cheia de frutos Os adolescentes como Sara, Stephanie, Lucas, entre outros, são exemplos Eles estão sempre em oração à Virgem Mãe de Deus Creio eu que para nenhum de nós que está aqui passou pela cabeça fazer alguma outra coisa A não ser estar aqui Porque é uma prioridade para a gente mesmo estar perto da mãe A gente quando foi rezar lá na frente, a gente ficou admirado com a imagem Porque para a gente não é só uma imagem, é o que ela representa Ela como nossa mãe E a gente tem um grupo que chama Terço de Jovens Que começou com o Cenáculo Então do Cenáculo evoluiu para o Terço de Jovens A reza do Terço tem transformado e construído bons corações Neste encontro, várias pessoas fizeram testemunhos de milagres realizados pela intercessão de Maria Santíssima Elma Gonçalves coordena o movimento mariano no bairro Levianópolis e conta as graças alcançadas Eu fui na casa de uma devota, eu encontrei ela no posto de saúde Ela estava chorando, ela estava fazendo tratamento de câncer Tinha quatro vezes que o câncer dela voltava E eu perguntei a ela se ela confiava em Nossa Senhora Ela falou que sim Eu perguntei se ela aceitava que a gente rezasse na casa dela Ela falou aceita Nós fomos rezar, ela não conseguia nem levantar Ela rezou deitada com o colchãozinho no arzala E um mês depois nós voltamos Ela já estava totalmente, ela não sentiu mais os efeitos da quimioterapia Toda a graça de Nossa Senhora Hoje o câncer dela não voltou mais Ela está ótima, nunca mais A partir desse momento que ela começou a participar do cenáculo Ela recebeu essa graça e não teve mais retorno do câncer Jorge Neres Lima participa do movimento mariano nos bairros Viana e São João O movimento sacerdotal mariano Ele vem difundindo Ele vem difundindo o cenáculo Entre a sociedade Entre as famílias Entre os jovens E até mesmo, Pablo, entre as crianças E os homens Nós, homens Temos essa convicção De que Nossa Mãe Maria Santíssima também Tem um chamado especial para nós E esse chamado é agora Nós não podemos deixar, Pablo, que isso possa ser amanhã Tem que ser agora Nossa Mãe Maria Santíssima, ela quer agora João Corrêa disse ser discípulo de Maria Foi ele o fundador do movimento mariano em Januária E destacou a importância da oração e de Maria na vida das pessoas A pessoa que reza Ele vive melhor Porque o Espírito Santo O Espírito Santo, o Deus O Espírito Santo é Deus E Deus reposa dentro do corpo humano Que é casa de Deus, templo do Espírito Santo Com o corpo, com o ser humano em oração Maria é e sempre será Aquela eleita Junta o povo Para Deus salvar Ela é a pessoa que Deus criou Sem longe do pecado Depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu Maria ficou no lugar Maria apresenta com a mensagem de Cristo Para a humanidade Em aparecida como negra Para falar por brasileiro Que preto também é filho de Deus Lá Como índia Para falar com índio Para a Europa Respeitar as pessoas Então cada aparição de Maria É uma libertação Para a opressão social Que vive o povo daquela sociedade Em procissão O andou com a imagem Saiu da igreja de Santa Teresinha E foi levada até a Catedral Nossa Senhora das Dores Um trajeto de fé, oração O povo mariano acompanhando Com a Catedral toda iluminada A imagem e os devotos de Maria Foram homenageados Momento especial E de profunda emoção Joana Pereira, uma das coordenadoras do movimento em Januária Agradeceu Eu tenho muito que agradecer a Deus e a Nossa Senhora Por essa visita, por essa presença dela no meio de nós Por esse povo que colaboraram Que ajudaram de todas as formas Para poder acontecer esse momento Eu sei que agora O movimento também Muitas pessoas que estão indo pela primeira vez Vai ter um pensamento diferente E vai seguir uma caminhada mais fervorosa Cheia de amor Cheia de carinho Cheia de tudo o que for de bom Para essa sociedade januarense E por isso eu quero só agradecer a Deus Por esse momento E a Nossa Mãe Santíssima Pela presença dela no nosso meio Foi muito bom, maravilhoso Não tenho palavra a dizer nesse momento Se eu fosse falar muito Eu falaria obrigado Obrigado a Deus pela realização Que todos conseguirem nesse dia Muito obrigado mesmo, Deus Que belo momento Na Catedral de Januária Continua durante todo o mês de maio Homenagens a Maria Hoje os noiteiros são Grupo de oração Semente Correios Hospital CESP Funasa Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima Moradores da Rua Galberto de Almeida E Travessa Belo Horizonte Ficamos por aqui Acesse tvnortemg.com E veja mais notícias em nosso site Até amanhã